Com a canção Entardecer Uma tisca bobo Pinta o céu de vinho Pra morar sozinho Todo pago é pouco Todo céu se agida O horizonte é louco No matiz caboclo De perder de vista Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada O minuano rincha Nas estradas rubras Repontando as nuvens Pelo céu arriba O sol poente arde Em sobrelombo a crista Quando Deus, artista Vem pintar a carne Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Amada 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 Por viver sozinho Não me apego a nada Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Agora É chegada a hora De encontrar meu rumo Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Não me apego a nada Não me apego a nada Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Amada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri